Música Pare um instante e pense nas pessoas Olhe para o rosto delas Imagine como vivem Medite sobre o que vê Olhe para a alma delas Pois é o que Jesus faz A cada sábado damos uma oferta para a missão mundial Para que construam escolas, implantem novas igrejas E possam espalhar o evangelho de Jesus Cristo Mas o que ela realmente faz É tocar nos corações e mudar as vidas Vidas de pessoas de carne e osso Seres que podemos tocar Um edifício pode ser construído e destruído Muito rapidamente e facilmente Mas quando vidas estão mudadas em Jesus Cristo Isso dura para sempre Nesse trimestre Quero que você medite sobre os rostos que vê As vidas que você ajudou a tocar Medite sobre o quanto você pode cumprir Na vida das pessoas da divisão euroasiática Da Igreja Adventista do Sétimo Dia A divisão euroasiática é composta de países Que antes pertenciam à União Soviética Sendo a maior das 13 divisões em termos geográficos Ela enfrenta alguns dos maiores desafios atuais de nossa igreja Nosso maior desafio é de ter mais igrejas nesse grande território E a oferta do 13º sábado ajudará projetos da igreja em vários países Estamos muito felizes e é importante sabermos que nossos irmãos vão nos ajudar nesses lindos projetos Nesse trimestre Três regiões diferentes estarão recebendo ajuda Graças a sua oferta do 13º sábado Cada uma tem seu próprio desafio Mas você tem uma grande oportunidade De fazer crescer a igreja E tocar as pessoas que vivem lá Vamos começar com a Georgia Localizada à beira do Mar Negro Entre a Turquia e a Rússia A Georgia possui 4 milhões de habitantes E é conhecida por suas vinhas E por seu pão típico chamado purê Esse pão é cozido num forno de cerâmica especial E o padeiro assa os pães sobre a parede do forno de forma circular O carvão chega a uma temperatura de 315 graus A maior cidade do país é a capital Tbilisi Com um milhão e meio de pessoas Uma delas é um menino de 5 anos chamado Luca Ele gosta de brincar com sua família E ir ao parque perto de seu apartamento Também gosta de seus brinquedos E do computador do pai O seu pai é pastor E Luca ficou sabendo que ele iria organizar encontros de evangelismo Luca gostava muito de sua professora E desejava que ela pudesse aceitar Jesus Então ele decidiu convidá-la aos encontros Ela aceitou E sua vida foi mudada Havia 20 encontros e fui a 19 deles Eu gostei tanto e senti que era o que eu estava buscando A senhora Ket foi batizada E hoje é membro da Igreja Adventista da Georgia Luca ficou feliz em ver sua professora amar Jesus Tanto quanto ele o ama Luca aprendeu a amar Jesus durante os momentos especiais Que passa com sua família lendo a Bíblia A maioria das crianças Adventistas da Georgia Tem dificuldades em aprender sobre Jesus Porque não há lições de escola sabatina na língua local E eles tem muita sorte Se conseguirem achar uma Bíblia Numa linguagem que consigam ler Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre Permitirá a impressão de material de escola sabatina na língua local Para as crianças da Georgia, Armênia e Azerbaijão Esse projeto ajudará a formação dessas crianças Para que cresçam espiritualmente E assim possam partilhar o amor de Jesus Com seus amigos e vizinhos Pense nessas crianças quando você estiver dando a oferta especial No 13º sábado Luca e todas as outras crianças dessa parte do mundo Vos agradecem por sua generosidade e amor Não tão longe da Georgia Se encontra outro país onde a oferta do 13º sábado Irá ajudar a igreja local Nós não diremos o nome do país Pois os membros de lá não têm acesso à liberdade religiosa Que muitas vezes consideramos como normal Esse país é uma mistura de novo e de antigo De leste e oeste É visto como um país secularizado Mas a maioria das religiões não são autorizadas E dificilmente praticadas Porém, mesmo com essas restrições Pessoas estão sendo tocadas Vidas estão sendo mudadas E corações respondem ao chamado Amor e perdão de Jesus Por favor, ore pelas pessoas desse país da Ásia Central Você não sabe quem eles são Mas Jesus sabe E Ele quer que eles o amem Tanto quanto Ele o ama Sibéria Só de ouvir o nome nós ficamos com frio Há várias histórias de pessoas Que foram mandadas para lá de castigo Pelo governo comunista Na verdade, a Sibéria é recoberta Por uma das mais belas florestas Que você pode ver Essa densa paisagem se estende Por montes e planícies Desde as montanhas do Ural Até o Oceano Pacífico É uma área de mais de 13 milhões de quilômetros quadrados E representa 77% da Rússia Mas apenas 26% da população mora lá A vida na Sibéria pode ser muito difícil Mas as pessoas que moram lá são calorosas E fazem o visitante se sentir Instantaneamente bem-vindo e em casa Na cidade de Krasnoyarsk A igreja adventista beneficiará de sua oferta especial Na construção de uma igreja Planos foram desenhados E um terreno foi adquirido Os 600 adventistas dessa cidade De um milhão de habitantes Vai poder desfrutar de uma nova igreja Que poderá conter mais de 500 pessoas Atualmente os membros se reúnem numa igreja Com capacidade para 110 pessoas E três grupos têm que alugar um edifício público Essa nova igreja permitirá ao grupo De crescer e prover um belo e confortável lugar Para convidar amigos e vizinhos Essa igreja que vamos construir Permitirá resolver o problema de falta de espaço E será um lugar especial para louvarmos a Deus Os membros de Krasnoyarsk Desejam fortemente partilhar sua fé E gostam de falar de Jesus aos amigos Um deles é Alexi Um dia viu que no jornal Vinha propagandas para os serviços de advinho Decidiu então colocar uma propaganda Para aqueles que procuram informações sobre Deus Logo recebeu telefonemas de pessoas interessadas E começou a dar estudos bíblicos via telefone Outra pessoa que queria partilhar sua fé é Ania Ela estava procurando um modo de falar de Jesus Aos jovens de Krasnoyarsk Ouviu falar de um outro grupo na Sibéria Que fazia reuniões em cafés Ela foi a um café por perto E lhe foi permitido fazer encontros uma vez por mês Vários outros jovens adventistas se juntaram a ela E hoje o café está sempre cheio a cada encontro Fiquei feliz em ver meus amigos ir aos encontros E poder testemunhar sobre a minha fé Por favor orem pelos membros de Krasnoyarsk Enquanto lutam para tocar seus amigos e vizinhos Guardem-os nos seus pensamentos e orações Enquanto estiver dando a oferta nesse sábado A cidade de Tomosk tem mais de 400 anos E se orgulha por sua história E por ser uma das mais antigas cidades da Sibéria Construída à beira do rio Tom Tomosk servia de fortaleza na parte leste da Rússia Monumentos foram erguidos em memória dos que deram sua vida Para proteger a pátria dos invasores Tomosk tem mais de 500 mil habitantes E as tradicionais casas de madeira Protegem os habitantes dos severos frios do inverno A mais baixa temperatura registrada lá Foi de menos 55 graus em 1931 Estudantes vêm de toda a Sibéria para seguir aulas aqui Pois Tomosk possui muitas instituições de ensino superior Nesse trimestre, sua oferta do 13º sábado Ajudará a construir uma nova igreja para os membros de Tomosk Atualmente, eles se reúnem numa pequena casa Num bairro pobre da cidade A cada sábado, os membros e visitantes se amontou numa sala Que só pode conter no máximo 120 pessoas Essa congregação é forte de 180 membros Mas muitos não vão ao serviço de culto Pois sabem que não haverá espaço para todos sentarem E terão que ficar em pé Os membros de Tomosk gostariam de ver a igreja deles crescer Mas não há literalmente mais espaço Fazendo com que uma nova igreja seja algo de vital Para que possam convidar familiares, amigos e vizinhos Para ouvir falar sobre Jesus Um pequeno terreno foi adquirido mais perto do centro da cidade Num lugar que irá chamar a atenção dos que passarem por perto Dando sua oferta à missão mundial nesse trimestre Você estará ajudando a marcar a presença da igreja em Tomosk Por favor, guarde os membros de Tomosk no seu coração e nas suas orações Muitos membros dessa igreja viram suas vidas mudar dramaticamente Graças ao poder do Santo Espírito E essa igreja é um testemunho para vidas que podem ser transformadas Graças ao amor de Jesus Nesse trimestre você pode fazer a diferença na vida dos moradores da divisão oroasiática Você pode ajudar a tocar pessoas que precisam ouvir de um Salvador que os ama Sua oferta fiel ajudará a prover igrejas Aos que desejam partilhar sua fé com os outros E de como suas vidas foram mudadas Queremos dar louvor ao Senhor pelo que tem feito aqui na divisão oroasiática E queremos vos agradecer pelo apoio da igreja mundial Por meio da oferta do 13º sábado para os projetos que temos aqui Estamos ansiosos em ver o que o Senhor ainda tem reservado Não somente para esses projetos Mas especialmente para as pessoas que serão tocadas por meio desses projetos Uma por uma Uma por uma Uma por uma Uma por uma